Seguindo a minha, corpore, quem é bom, olha eu aqui, né? Seguindo a minha, corpore, quem é bom, olha eu aqui, Maracá, meu amigo, é Maracá, Eu vou te chamar, pra te bata, a Maracá, meu amigo, é Maracá, Eu vou te chamar, pra te bata, a Maracá, me respiração, Eu vou te chamar, pra te bata, a Maracá, me respiração, Eu vou te chamar, pra te bata, a Maracá, me respiração, Seguindo a minha, corpore, quem é bom, olha eu aqui, Maracá, me respiração, Eu vou te chamar, por te chamar, quem é bom, olha eu aqui, Maracá, meu amigo, A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.